Mão na cinturinha, mão na cabecinha Curruco, papo, dugu, du, 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 du Xalala, xalala e xalala e xalala, xalala, xalala Você que gosta de alegria, você que pensa em ser feliz Rebola agora nesse groove, me deixa te fazer feliz Você que gosta de alegria, você que pensa em ser feliz Rebola agora nesse groove, me deixa te fazer feliz Mão na cinturinha, mão na cabecinha Xalala, xalala, xalala e xalala e xalala, 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 xalala Eu te convido pra mexer, mexer, mexer Eu te convido pra dançar, dançar, dançar Bater na palma da mão, yê! E se quiser pode pular, pular, pular Eu te convido pra mexer, mexer, mexer Eu te convido pra dançar, dançar, dançar Bater na palma da mão, yeah E se quiser pode pular, 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 vai Mão na cinturinha, mão na cabecinha E xalala, 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 e xalala, e xalala Xalala, xalala Você que gosta de alegria, ha, ha, ha Você que pensa em ser feliz, xalala Rebola agora nesse groove, me deixa te fazer feliz Feliz, feliz Você que gosta de alegria, ha, ha, ha Você que pensa em ser feliz, xalala Rebola agora nesse groove, me deixa te fazer feliz Feliz, feliz Mão na cinturinha, mão na cabecinha E xalala, 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 e xalala, e xalala Mão na cinturinha, mão na cabecinha Xalala, 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 e xalala Xalala, xalala, xalala Yeah, uh!